Estão sendo monitorados pela Vigilância Epidemiológica de Rio Preto os dois homens diagnosticados com a varíola dos macacos. Esses são os primeiros casos da maior cidade da região. A Joyce Cremonés está na Secretaria de Saúde e ao vivo tem as informações pra gente. Oi, Joyce, bom dia. Bom dia, Jéssica. Um ótimo dia pra todo mundo que nos acompanha, é isso mesmo. São dois homens, um de 33 anos que começou a apresentar os sintomas no último dia 23 e um outro homem de 34 anos, também morador de São José do Rio Preto, que começou a apresentar os primeiros sintomas da doença no último dia 24. Com esses dois casos, a região noroeste aqui, a nossa região noroeste do estado, confirma então três casos positivos da varíola dos macacos. O primeiro caso na nossa região foi na cidade de Badibacite no último dia 9 de junho. Sobre esses dois casos confirmados em Rio Preto, eu vou conversar então com a Andréia Negri, que é da Vigilância Epidemiológica. Andréia, primeiramente, há muitas questões relacionadas à transmissão e também aos sintomas dessa doença. Então vamos desmistificar aí todas essas questões. Com relação à transmissão, como que ela acontece? É somente no ato sexual ou não? Como que é feita essa transmissão da varíola dos macacos? Bom dia. Bom dia. A transmissão, do que já se tem documentado, é que ela é de uma transmissão por contato muito íntimo, com secreções íntimas. Então, secreções tanto do ato sexual como saliva, secreção da própria lesão. Então, assim, ela é uma doença predominantemente de transmissão, sim, pela relação sexual, mas também por contato. Então, quando a gente fala que é uma transmissão de contato, o contato com essa lesão infectada, ela pode ser uma lesão na mão, uma lesão na perna, uma lesão no rosto. Então, essas lesões, se outra pessoa beijar no rosto, um aperto de mão, você vai e coça no seu olho, a sua boca, o seu nariz, são portas de entrada também para o vírus. Então, essa transmissão da doença, ela é predominantemente, sim, sexual, a maioria dos casos tem relação com isso, mas por contato. E esse contato também por objetos contaminados, não só do contato direto, mas um objeto contaminado, uma toalha que possa estar infectada, está contaminada, um lençol, talheres, copos. Então, esses objetos ficam bastante atentos. Quando tiver um suspeito da doença no domicílio, esses objetos têm que ser separados, essa pessoa precisa ficar isolada mesmo no domicílio com separação desses objetos. E com relação aos sintomas, o que a população deve ficar atenta? Olha, começa como qualquer outra virose, pode ser febre, mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça e aparecimento das lesões. Mas são bolhas, pústulas que a gente fala, umas bolhas com pus dentro, ela vai evoluir com uma aparência amarelada, muitas vezes, e depois ela começa a fazer a crosta. Então, ela vai, uma crosta umbilicada, que a gente fala, ao entorno fica a pústula, aquela parte amarelada, e no centro dela vai ficando escura, fazendo essa crosta. A pessoa, ela está transmitindo enquanto ela tiver crosta. Então, ela só vai estar liberada do isolamento quando ela não tiver mais nenhuma crosta no corpo. Aí, quer dizer que ela já resolveu a infecção dela e também não tem mais vírus para transmitir. Então, aí, no caso de mais ou menos uns 21 dias aí? É média isso, 21 dias, uns menos, outros mais, mas a média é em torno de 21 dias. E deve procurar em caso de sintomas? Uma unidade de saúde, um pronto atendimento, pode ser emergência do SUS ou privada, que toda a nossa rede já está orientada, desde o alerta inicial, mesmo antes de termos casos aqui, para que realmente faça suspeita quando surgir e darmos continuidade ao diagnóstico. Hoje, o diagnóstico é laboratorial, a gente faz a coleta das lesões. Tá certo, André. Obrigada, viu? Pelas informações em todo o estado, Jéssica, são aí 1.031 casos confirmados e, no Brasil, 1.369 casos confirmados. É, por isso é importante, né, Joyce, a importância da gente trazer aqui na telinha para o pessoal de casa, para toda a população, é todos esses esclarecimentos de sintomas, quem procurar e também as possíveis formas de transmissão. E a gente, claro, vai acompanhando o quadro clínico desses dois pacientes que tiveram aí, contraíram a doença em Rio Preto. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.